e fala galera do canal se você ainda não é inscrito já se inscreve aí beleza a gente tá aqui com mais um vídeo de códigos código código incrível para vocês novo código aí do anime vanguardas então já vamos deixar o like compartilhar se inscrever no canal ativar o sininho já tô level 11 e hoje vou estar trazendo todos os códigos para vocês código de muitas gemas de itens e código de também de heroes e traço heroes para você está colocando as melhores passivas nos personagens aí como vocês sabem eu vou clicar aqui na loja na invocação eu tô em busca aqui do g1 né desse personagem aqui g1 do naruto também é eu estou com 270 gemas só porque eu tentei pegar aqui e é quantos já tem 227 de 400 então falta muito ainda para mim que eu sigo 400 juros e giros não é muito fácil mas aí vocês vão colocar os código vocês vão ganhar bastante é mais de 10 mil gemas absurdamente mais de 10 mil gemas o único código que expirou foi você a ver 50 mil né então isso vocês tem ficar ligado já vamos clicar em códigos vamos trazer esse novo código aí thx for um em lá e se você vai ganhar mil gemas 10 traços erros e simplesmente esse item aqui cadê ó item de peça essencial de arco-íris então no caso vocês tem que fazer mais muito muito challenges para estar conseguindo os materiais né os itens para tá evoluindo seus personagens eu acho que necessariamente eles evolui todos né tipo óbito tipo achar tipo vedita também outros personagens tipo eita meu deus se eu clicar aqui gente muita galerinha tem sorte ou joga muito né porque como eu tô sem muito tempo é para jogar para fazer essas coisas aqui deixa eu só clicar aqui duas vezes não é este ó não é este ele tem ele é vipo acho que isso aqui ó parei cadê uma pessoa com level alto aqui ó não sei que leva 19 vezes aqui tem sorte ó o igreja gente esse igreja aí vocês é fácil pegar eu acho fácil o alucard também não com essas coisas o alucard o igreja são os personagens que você tem que pegar o rouco aqui eu tenho naruto eu tenho não na luta a gente não quer mente que eu acho é e aí esses personagens lógico porque eu tô evoluindo meus personagens cada personagem que eu vou ajuda mais né então colocando esses códigos vai te ajudar demais coloca todos os códigos ativos para vocês ganhar muitas gemas thx for um em lá e beleza colocou esse código você vai colocar 300 calais vamos colocar todos os códigos a partir de de agora para vocês ganhar muitas mas muito isso tipo state reset tipo state é state reset é super e chip de estatística mítico que dá para vocês colocar ajeitar evoluir muito mais seus personagens beleza sem mais enrolações que é mais vídeo de anime vanguardas comenta hashtag eu vou estar trazendo mais vídeo top para vocês então é isso gente vamos lá vamos deixar o like compartilhar partiu todos os códigos a partir de aqui agora para vocês então primeiro código 300k play mil mil gemas mas cinco superstarship e chip de estatística aí e 5 errou os traços e 5 eu vou para vocês colocar suas melhores passiva beleza vamos colocar mais um código eu achei interessante porque ele não colocaram a 100m visits mais um código aí de 5 errou os e mil gemas olha só gente ó já vamos aí colocar aí mil m visitias aí para vocês estão mil m visitias para vocês mais um código top mais um código super sensacional e super incrível aí coloca esse código você vai ganhar muito mais muitas gemas aí já estou com duas mil e oitenta não é só gente logicamente não é só o o os a gemas o interessante também é que você vai ganhar erros para conseguir conquistar as melhores passiva beleza coloca aí o código 800k lá que não teve de 700k likes que eu já tentei colocar não teve mas coloca aí o código mais um código são três novos códigos é sem m visits ali é também o primeiro código que eu trouxe para vocês e esse código aí vai ganhar mil gemas aqui pedra essencial azul lendária e vai ganhar erro de traço então coloca o código 800k likes então agora eu ganhei três mil gemas com os três novos códigos mas super estatística super estatística e está chip e muitas erros beleza 800k lá vamos agora para os próximos códigos coloca aqui agora vamos lá os outros códigos 600k lá que é 22 status e a chip estatística e erros e mil gemas aí mais mil gemas para vocês mais um código aí para vocês 600k lá e coloca o código 70 m visitas mais mil gemas aí para vocês mil geminhas aí mais dois rei rose dois erros dois erros coloca o código a vez cinquenta mil a ver a f a não a ver cinquenta mil um código aí para vocês coloca o código eita coloca o eita coloca o código aí a ver 500k likes mais um código e a ver cinquenta mil você vai ganhar mil gemas mais dois traços erros né não sei por que ele coloca traços mas erro aí beleza vamos mais um código colocou a vez 500k likes e vai ganhar mil gemas eita vai depraçar de 10 mil gemas né mas é três traços erro ou se dá uma estatística super estatística como já coloquei eu não sei é exatamente o que ganha mas esses códigos não inspiraram ainda já vamos colocar a 25m visites 25m visites 5m visites vamos colocar agora é 400k likes colocou aí você vai ganhar 400k likes você vai ganhar mil gemas e mil gemas de um 25m 20 mil gemas agora 400k vocês vão ganhar também erros e estatística de chip na hora que eu cliquei em itens e vão ver o todos que eu tenho a seis aqui então vocês tem uma vez aqui então no caso eu tenho um de cada né eu só tinha um de cada então vamos lá clicar em códigos 400k likes e colocou 25m visites mais um código 10m visites 10m 20 se coloca também 300k likes 300k likes coloca o meu código 200k likes são código que vai te dar 3 de erros vai te dar como eu falei para vocês super estatística e também vai te dar muitos como eu falei já perdi muito mais muito tempo é para saber tipo ganha 900 a isso aqui 200 calais coloca colocando vai ganhar 800 gemas então se você fazer a conta é mais de 10 mil gemas mais um esse código aqui vai te dar sem calar que vai dar 500 gemas e 33 de erros né mais um código aí para vocês coloca o código 10k likes 300 gemas 10k likes e 3.000 é é gold vamos lá mas aí ela é aze colocou ela é aze vai ganhar 500 gemas e 500 é 500 aí não e mil gold e mil gold ali e colocou dele aí 500 gemas e mil gold é isso gente esse os código vou trazer um vídeo incrível para vocês para evoluir muitos personagens conseguiu muitas coisas incríveis está tirou todo mundo tá colocando os outros códigos aí ó erro de estatística você escolhe o personagem que você queira colocar tipo eu selecionei esse vamos tentar aqui né gente ó mais 17.3 é onde você diminui aquele tipo de estatística todos aqui é onde você seleciona só isso aqui tá vendo ó z que significa dizer rede vira estatística ó b ó menos 5% de segundo SPA aqui é o alcance mais 3,5 vamos colocar é ser vamos lá ser eita meu deus é mais quatro é aqui 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 não tem mais né eu já coloquei tá bom então deixa aqui por enquanto mas é isso gente deixa deixar de lá e compartilha se quer juntar no ativo Sininho e para mais vídeo aí de anime vanguardas e valeu E aí 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 E aí